Bom dia meus amigos de Uruçuí, aqui é o jornalista Cobra Choca Eu estou aqui no bairro Malvinas, nas mediações da rodoviária Ali onde aquele carro vem saindo, e essa moto vem chegando, vai saindo ali da rodoviária Aqui é o bairro Malvinas, aqui em Uruçuí, Piauí Aqui nós temos a radiologia odontológica Aqui nesse sinal aqui, nesse cruzamento aqui Ali onde tem aquele carro vermelho aqui É a garapeira Ali a resenha ali, a distribuidora de bebida Bem ali nessa casa amarela ali, naquela outra ali, a casa da dona Sandra Lá na esquina, lá fica o resíduo ali da casa de seu pira da borracharia Aqui é a casa de seu ormã carpinteiro E subindo aqui direto, sai ali na casa do Edésio E de outros moradores que sofrem com a falta de água aqui em Uruçuí Eu vou conversar com o seu Edésio ali e mostrar pra vocês a situação dele Ele hoje de manhã já foi buscar uma carrada de água lá na Cacique Daqui a 10 quilômetros Porque aqui em Uruçuí a falta de água é constante E principalmente aqui no bairro Malvinas Aqui já veio o engenheiro da Gespisa, o doutor Raimundo Tá com 6 meses Pra resolver esse problema da falta de água aqui da casa de seu Edésio E até agora não resolveram É feito umas manobras Durante o dia tem água pra cá E durante a noite ali pro Morro da Cruz Aqui é a praça De frente o Boi Beleza ali, ó De onde tá vindo aquele carro ali E aqui é o conjunto Do bairro Malvinas E seguindo direto aqui rumo a esse carro vermelho aqui, ó Nós saímos ali na casa do Edésio Vou mostrar pra vocês ali a residência aqui de seu Edésio Que é bem pertinho aqui da esquina da Garapeira Aqui fica a Garapeira, ó Tá ali o monte de bagaço de cana E aqui é a casa do Edésio Que nessa entrada aqui Vou mostrar pra vocês Que ele acabou de chegar com uma encarrada de água Vindo lá da cacique Bem aqui fica o contador dele, ó Que só pode tá entupido Pra não ter água ele tem que tá entupido Tem que ter uma pedra Ele deve tá entupido Aí aqui fica a residência do Edésio Entrando aqui Entrando aqui Lá onde tá aquela caminhonete É a residência do Edésio Eu vou conversar com ele agora Pra vocês verem como é que é a situação dele aqui Em Uruçu E com a falta de água Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Pra esta gespeza Uma vergonha Tô aqui na rua Ao me bem-vindo Aqui na casa de Nossa amiga Edésio Consumidor da gespeza Ele acabou de chegar aí Com uma encarrada de água Lá da cacique Que ele foi buscar Mil litros de água Porque a gespeza Não fornece água Pra ele aqui Apesar de ele pagar Seus talões em dias Não tem o direito de consumir Eu vou mostrar pra vocês aqui A água tá sendo aqui Descarregada Ó Água pra beber Tem que comprar água mineral Porque a água vem nos tambores Não tem como Eu conversei com o pessoal da gespeza Com o julivaldo Que é o rapaz encarregado De fornecer água Aqui em Uruçui E ele fez um vídeo Mostrando água Ali na praça E aqui fora Mas a água não chega Aqui em tua casa Aí tem que fazer E me chamar pessoalmente Pra mim ver aqui A responsabilidade da água Da gespeza É botar até dentro Pra cá do contador No contador pra cá Vamos dar uma olhada ali No contador Pra mim ver onde é Vamos ver aqui O contador da água Pra ver se tá Tendo algum problema No contador aqui Aqui é na rua Almi bem-vindo Aqui no bairro Malvinas Em Uruçui, Piauí Isso é uma vergonha Uruçui tem Cerca de 25 30 mil habitantes E a pessoa tá Indo pegar água Daqui a 10 quilômetros Lá no posto Cacique Eu peço aí Uma providência Ao Ministério Público De Uruçui Doutor Edgar Tá aqui o contador Fizeram um vídeo aqui Dizendo que tem água aqui Mas eu quero ver Água aqui do lado de cá Ele tem que botar Do outro lado de lá Se o contador tiver entupido Como é que vai passar essa água Se estiver chegando aqui Não tá passando lá É que o contador Tá entupido Que ele tem que mexer ele Eu não vou mexer E esse contador Ele já é bem velho Né, Dedo? É antigo Dedo parou Modou pra cá Já tem quantos anos Que mora aqui? 15 anos Eu vou mostrar pra vocês Bem que nessa esquina É a Garapeira Descendo aqui direto Sai ali na rodoviária Onde aquelas motos vão indo Aí subindo aqui Ali onde tem aquele caminhão Ele é o chamado Morro da Ana Paula Onde vem descendo Aquela senhora ali Aí procura a vizinha aqui Se vem água também Eu vou tentar conversar Com a vizinha aqui também Saber Mas nós vamos conseguir Nós vamos conseguir Através da justiça Porque através da Agespisa Tá difícil Rapaz, é Pulsa aqui em casa Mas aí é complicado Fazer pulsa Porque aí tem que ter A licença E eu tenho que pagar A taxa pra Agespisa ainda Então a obrigação Da Agespisa é E a água tem que Água tem que ser tratada Com o cloro Pra ser usada E o vizinha aqui Está chegando água Na casa dele também E você é Só que em casa O problema Temos um consumidor Que mora aqui Pertinho do Edezo Bom dia Como é que está A situação do abastecimento De água aí De sua casa Muito precário Porque a situação É que a água Quando vem É muito fraquinha A força não dá pra subir Pra encher a caixa Entendeu Então a situação Fraca, fraca, fraca Fraca, fraca Tu mora aqui Já na avenida Ali, né Pertinho da praça É, na subida Ao me bem-vindo Aqui na subida Desse morro Aí conversando Aqui com o Cleito A casa dele É essa aqui, ó Que tem essa Essa moto vermelha Aqui na garapeira E as situações São complicadas Porque a gente Tem que trabalhar Rapaz, aqui Um dia desse Eu estive aqui Com o engenheiro Da Agespisa Doutor Raimundo Ficado de resolver Esse problema E até agora nada E até que esse período Agora é melhorzinho Porque está vindo a água Fraquinha, mas é E a gente passou Fui com a rua Ano passado Todo dia Sem vindo a água Não, eu verão Mas diga aí Tá aí, doutor Edigal O senhor Promotor de Justiça De Uruçuí Eu sei que o senhor Tem até se aborrecido Comigo Acredito eu Que o senhor Tem se aborrecido Por essas cobranças Que eu faço Mas esse é o papel Do jornalista Cobra Choca Cobrar em benefício Da população De Uruçuí No caso aqui Os consumidores Da Agespisa Aqui ó O senhor Edésio Eu vou conversar agora Com o Edésio ali Fora das voadas aqui E é pra gente Ver como é que tá A situação dele Aqui Essa água aqui Ela sai aqui Com uma caixa d'água Que tem aqui Embaixo aqui ó Vou mostrar pra vocês ali Tem a água de cima ali Que ele enche E outra que fica Aqui embaixo A água saindo ali ó E a dona Maria Vai ligar ela ali Agora Pra encher a caixa d'água Eu tô aqui Com o cidadão Edésio Consumidor da Agespisa Olha a situação dele Edésio A Agespisa Não fornece água Pra vocês aqui Há quanto tempo? Rapaz Tem mais de seis meses Eu acho que nós vendo Essa batalha aí Todo dia Era pra ter saído cedo Pra trabalhar Mas tem que botar água Senão Quando chegar Não tem água Pra tomar banho Essa água Tu vai pegar onde? Rapaz Eu tô pegando lá No Porto Cacique Lá no Saldinho É lá no Cerrado? No Portal do Cerrado Aí é mil litros aí Mil litros Tu vai buscar De quantos em quantos dias? É todo dia Uma viagem Todo dia? Todo dia Cobra choca A lente nervosa Do município de Uruçuí É todo dia É todo dia Obrigado.